Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, 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 ó Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento, só quero ser feliz E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, e entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela, e ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, eu tô sem saída E se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Ai, ai, quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, 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 ai Ter feito as coisas direito Ai, ai, ai A Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz 180, denuncie Simone Simaria Em defesa das mulheres brasileiras O melhor pé de serra do Brasil Simone Simaria As coleguinhas A pisadinha aqui É no Mine 700 Alô, Jardim, eu sou Alexandre Sofa Marro Nossa, menino Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Uma das músicas do novo CD Que eu mais gosto Ai, coração Alô, Caio Bebe um aí que eu pago, velho Vai, vem 20 shots Em nome de 20 shots 20 shots 20 shots 20 shots Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo mundo, vem Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Parcerano Divulga nós Estoura nós Meu garoto Oh, mas é bom É, mas é bom É, mas é bom É, mas é bom Corre que o pai dela Tá chegando Eu te avisei Isso não ia acabar bem Corre que o pai dela Tá chegando Eu te avisei Isso não ia acabar bem Larga a camisa Sapato meia Corre que a coisa Tá feia Larga a mão Dessa mulher É, mas é bom O homem tá nervoso Tá bufando Vai acabar te pegando Acho você tá no pé Cá, 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 tô rindo de você Cá, 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 cá Quero ver cês se esconder Quero rindo de você Quero ver cês se esconder Corre que o pai dela tá chegando Eu te avisei, isso não ia acabar bem Corre que o pai dela tá chegando Eu te avisei, isso não ia acabar bem Larga a camisa, sapato meia Corre que a coisa tá feia Larga a mão dessa mulher O homem tá nervoso, tá bufando Vai acabar te pegando Acho você dar no pé Tô rindo de você Quero ver cês se esconder Tô rindo de você Sai sem roupa pra prender Corre que o pai dela tá chegando Oh, porrazão! Simbora e simária! As coleguinhas! Chora! Pode chorar! Se eu pudesse baixar uma estrela do céu Sem pensar duas vezes faria Porque te quero eu Como te quero eu E se tuviere o naufragio de um sentimento Seria um velero em la isla De tus deseos, ai De tus deseos, ai Mas por dentro Entende que não posso E às vezes me perdo Quero me apaixonar E também diz espero Quero me apaixonar Conto menos espero Quero me apaixonar Quero parar Quero parar o tempo Me viene alma ao corpo Sorrindo Quando me enamorou E se fosse na lua o teu trono Eu juraria fazer qualquer coisa Pra ser o dono Pra ser seu dono E sem teu sonho Você me ouve chamando Isso não pode ser Fantasia É verdadeiro então Não é um sonho não Me alegro Que às vezes Ele se não Não encontre Esse momento Quando me enamorou Às vezes desespero Quando me enamorou Quando menos me lo espero Me enamorou Se detiene o tempo Me viene alma ao corpo Sorrindo Eu quero me apaixonar E também diz espero Quero me apaixonar Quando menos espero Quero me apaixonar Quero parar o tempo Viver esse momento Sorrindo Eu quero me apaixonar Quero me apaixonar Quero me apaixonar Eu tenho saudade de todo esse tempo Pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te levar Não quero mais que tu, não quero mais que eu Só esse estranho sabor Sem ninguém que nos diga onde, quando e como nos beijamos Tenho vontade já de passar com você Todos os minutos sonhando Sem um relógio que conte os carinhos que eu vou te dando Joramento de sal, irmão Prometemos, queremos os dois Eu tenho saudade de todo esse tempo Pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te beijar Eu tenho saudade de todo esse tempo Pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te beijar Quero que siga assim, toma pegada em mim Enquanto estamos quietos Deixando que a pele cumpra pouco a pouco todos os desejos Não há nada a fazer, fiquemos nós aqui Contando os segredos Dizendo bem baixinho que o nosso amor sempre será eterno Fantasia é um copo de álcool Prometemos voltar a nos ver Eu tenho saudade de todo esse tempo Pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te beijar Eu tenho saudade de todo esse tempo Eu pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te beijar Eu tenho saudade de todo esse tempo Pensei em teu sorriso e tua forma de caminhar Eu tenho saudade, sonho com o momento De ver você ao meu lado deixando te beijar Ei, não adianta negar É a mim que você ama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite claro, eu não consegui dormir Perangulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio Perdi no café Que vem amargo, a pinte, mentira É tão pesadelo Desacreditei no vírus que eu o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se explodem os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite claro, eu não consegui dormir Perangulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio Perdi no café Que vem amargo, quente, mentira E do pesadelo Desacreditei no vírus que eu o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se explodem os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Ora pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se explodem os convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama É hoje que eu vou beber até cair E se eu cair eu continuo bebendo Deitado nessa miséria Nossa, a diferença aqui é garantida Hoje vi em teus olhos o medo O que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te pede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda São os mesmos que os seus E o que te pede de estar aqui Pra não passar da hora de dizer que sim Percebendo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Vai ver sem medo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem É melhor beber É melhor beber Mulher A pisadinha é no 1700 Hoje vi em teus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te pede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda São os mesmos que os seus E o que te pede de estar aqui Pra não passar da hora de dizer que sim Percebendo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Percebendo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Percebendo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Perca esse medo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Meio Norte, sistema de comunicação Alô, Luiz, meu garoto, é nóis, meu chapa Bora, Michel, pega mais um aí que eu falo, vai, vai, vai Vamos agora escondidinho, é Roberta, em nome de Simone, Simone, as coleguinhas Vem comigo, minha senhora No esconderijo com a Simoninha, fica tudo em off, nosso segredinho Para tá perdendo tempo, eu toco qualquer lugar Numa casa de praia, no meu apartamento Tô indo pra essa casa, um lugar em vento Para de se preocupar, porque eu já sei Eu sei o que você quer Vamos fazer amor Só fazer amor Que eu vou te namorar A noite inteira Só fazer amor Eu quero muito amor E se quiser replay Não dá bobeira Vamos fazer amor Só fazer amor Que eu vou te namorar A noite inteira Só fazer amor Eu quero muito amor E se quiser replay Não dá bobeira Eu vou Oi, Simão Oi, Simária Dessa vez eu não tô valendo nada Eu sei No esconderijo com a Simarinha Fica tudo em off, nosso segredinho Para tá perdendo tempo, eu toco qualquer lugar Uma casa de praia, no meu apartamento Tô indo pra sua casa, um lugar em vento Para de se preocupar, porque eu já sei Eu sei o que você quer Vamos fazer amor Só fazer amor Que eu vou te namorar A noite inteira Só fazer amor Eu quero muito amor E se quiser replay Não dá bobeira Vamos fazer amor Só fazer amor Que eu vou te namorar A noite inteira Só fazer amor Só fazer amor Eu quero muito amor E se quiser replay Não dá bobeira Eu vou É hoje que eu bebo até cair, menino E se eu cair Eu conto com o bebê deimar Ihuuu Oh, porração Simona, Simona, as coleguinhas Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Tinha que ser papai do céu Pra te fazer com tanta perfeição Oh, nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Você é a coisa mais linda Obra de arte feita pro meu coração Vem, coleguinha The One O melhor estúdio de beleza de Fortaleza Alô, Richelle, amiga Um beijo Pra fazer você Deus resolveu não economizar Cuidou de cada detalhe Ele queria impressionar E nos teus olhos colocou o céu Nos teus lábios o mesmo mar No teu sorriso acendeu o brilho Pra qualquer estrela invejar E quando ele te botou no meu caminho É claro, a paixão me atacou O nocaute no peito daquele jeito Menino, você me ganhou E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Tinha que ser papai do céu Pra te fazer com tanta perfeição E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Você é a coisa mais linda Obra de arte feita pro meu coração E quando ele te botou no meu caminho É claro, a paixão me atacou O nocaute daquele jeito certo Menino, você me ganhou E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Tinha que ser papai do céu Pra te fazer com tanta perfeição E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Você é a coisa mais linda Obra de arte feita Vem, vem, vem E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Tinha que ser papai do céu Pra te fazer com tanta perfeição E nem Picasso e nem Davi Juntos teriam tanta inspiração Você é a coisa mais linda Obra de arte feita pro meu coração Sim, mano e Simaria Nós somos as coleguinhas mais amadas do Brasil E vem com a gente Em nome de Tio e Santa Casa Alô, Ju Alô, Marquinhos Estourado, aquele abraço Alô, Ju, confia Alô, Milton Vê, chão, meu amigo Foi Dizem que ela adora todo mundo Namora todo mundo Que ela não tem dono, não Mas é mentira, é mentira De quem falar da minha namorada É a concorrência que quer e não ganha nada As outras sabem Ela é dona do pedaço O que ela quer eu faço Não tem hora nem lugar A gente ama no sofá, mesa, na cama Eu sou seu bem querer E pra quem duvida o meu amor mandou dizer Ela namora um, adora um, só quer um 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 E dizer que ela adora todo mundo Namora todo mundo E ela não tem dono não Mas é mentira, é mentira De quem fala da minha namorada É a concorrência que quer e não ganha nada As outras sabem que ela é dona do pedaço O que ela quer é um passo não Tem hora nem lugar A gente ama no sofá, mesa, na cama Só seu bem querer Pra quem duvida o meu amor mandou dizer Ela namora um, adora um, só que é um, um, um Ela namora um, adora um, só que é um, um, um Namora, adora, só que é um, um, um Namora, adora, só que é um, um, um Oh, mas é bom É nome social music Eu disse, é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas dançam, elas não querem mais parar Oh, forraza! Vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Nessa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce A via se prepara, tá chegando A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce Eu disse, é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas dançam, elas não querem mais falar Que que é isso, hein? E vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o salve-des Não viesse, prepara, tá chegando A subidinha sobe, 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 a decidinha desce Desce, desce, desce A subidinha sobe, 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 a decidinha desce Desce, desce, a subidinha sobe Sobe, sobe, a decidinha desce Desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A decidinha desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, mamãe até o chão Vai coleguinha, vai coleguinha, tem um chão, tem um chão É no cochilo não, gata Joga a bolsinha pra cima, show Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas, com os efeitos 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar Vou te implorar Pedindo pra você voltar Vou te ligar Vou te implorar Chorando pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar chorando pra você voltar Se liga na pegada dessa banda e vem! É a banda de Simona e Simona, a escola é que as mais amadas do Brasil Show! A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com os efeitos, 100% de energia Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar chorando Pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar chorando pra você voltar Simbora Dracamosa, Simbora Robertão Essa é a pegada da banda de Simona e Simona das coleguinhas Mais amadas do Brasil Se liga na pegada do Dilauro e vem Vai, 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 vai Se liga na pegada, na batida Ô nenê Show! Vamos cantar comigo aqui, ó Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste abandonado Nos bares das ruas Tudo era infelicidade Era dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Aí, minha irmã, pode preparar o sofrimento que é grande Ô, paixão Ô, musical Eita, menina, essa é dor pra quem tá roendo Pra quem tá chorando Pra quem tá sofrendo como eu Ai, coração Vai, coração É hoje que eu bebo até cair E se eu cair, eu continuo bebendo deitado Sem explicação, senti seu coração Se ausentar do meu, sem causa e sem razão Se não tem motivos pra continuar No segundo vi meu sonho desabar Foi como acordar e você não está De um sonho pesadelo estou atormentado Procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer, mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Venha ver O que sobrou de mim depois que você partir Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai afastar você de mim Procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos refletiu alguém Será que nos teus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer, mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Venha ver O que sobrou de mim depois que você partir Não dá mais Eu sei que nada vai apagar você de mim Venha ver O que sobrou de mim depois que você partir Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai afastar você de mim Bora, Magnete! Alô, Magnete! Alô, sangrão, beijão! Juca 11! Para de chorar, misera! Eita, menino! Cuga! Salve-ni! Jacaré promoções! E a paraíba! Ai, ai, quito! Ai, quito! Relembrando sucesso! Vamos cantar! Vem, meu amor, você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou e cheio De amor, meu coração Tudo de bom é você Você sonha e deseja em te ter Mesmo distante eu te amava Há muito tempo eu te esperava O amor chegou pra ficar Meu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Vem, meu amor, você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis Quando eu estava só Entregue a solidão Você chegou e cheio de amor, meu coração Tudo de bom é você Você sonha e deseja em te ter Mesmo distante eu te amava Mesmo distante eu te amava Há muito tempo eu te esperava O amor chegou pra ficar Meu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar O amor chegou pra ficar Teu olhar brilhando em meu olhar Teu olhar brilhando em meu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Alô, Rijali! Estúdio The One O melhor estúdio de beleza do Ceará Oh, mas é bom! Alô, Ju, estão sacados! Alô, Ju! Se joga, menino! E vai, e vai, e vai! Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Por que tu tá presa? Tu tem direito de sentar Tem direito de quicar Tem direito de sentar De rebolar, de rebolar Tem direito de sentar Tem direito de quicar Tem direito de sentar De rebolar Ou fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Caladinha, caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Caladinha, caladinha Agora desce aí novinha Desce, 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 desce aí novinha Desce que não fazia Desce aí novinha Agora desce aí novinha Desce, desce aí novinha Vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mando à mãe Eu já falei Vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mando à mãe Olha a quebradeira aí! Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Por quê? Tu tá presa, tu tem direito de sentar, tem direito de quicar Tem direito de sentar, de rebolar, de rebolar Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Caladinha, caladinha Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Caladinha, caladinha Agora desce aí novinha Desce, desce aí novinha Desce, desce aí novinha Desce gostosinha Desce, desce aí novinha Agora desce aí novinha Agora desce aí novinha Eu já falei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mando a mãe Eu já falei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mando a mãe Nossa Senhora do Céu Vai Alô Ju Jogue a mão pra cima Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí Eu tô nem aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Mais um sucesso Alô meu parceiro Vinícius Poeta Aquele abraço Se liga na pegada dessa banda e vem É a banda das colegas mais amadas do Brasil Show! Em nome de Social Music Passei a semana inteira procurando você Pra gente se entender Agora só porque é sexta-feira você vem Pedindo pra voltar Mas hoje eu fecho o bar Pegando, bebendo até a cachaça acabar Tá se sentindo sozinha Tá se achando a coitadinha E eu na cachaça, no uísque, congelo, curtindo o fim de semana de solteiro Tá se sentindo sozinha Tá se achando a coitadinha E eu na cachaça, no uísque, congelo, curtindo o fim de semana de solteiro E eu na cachaça, no uísque, congelo, curtindo o fim de semana de solteiro E eu na cachaça, no uísque, congelo, curtindo o fim de semana de solteiro E essa banda vem É a banda de Simone e Simaria As coitadinhas mais amadas do Brasil Simbana, é parceira, você gosta? Passei a semana inteira procurando você Pra gente se entender Agora só porque é sexta-feira Você vem pedindo pra voltar Mas hoje eu mexo lá Pegando, bebendo, até a cachaça acabar Tá se sentindo sozinha Tá se achando a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, com gelo Curtindo o fim de semana de solteiro Tá se sentindo sozinha Tá, 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 se achando a coitadinha E eu na cachaça, no whisky, com gelo Curtindo o fim de semana de solteiro Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí Eu tô nem aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Simbora, meu parceiro, Joadinho, eu sou Simbora X, Produções Alô, meu amigo, Michel, de Manaus Simbora e Simbora, as coleguinhas mais amadas do Brasil Essa é a banda Vem que vem Show! Eu tô nem aí Esse é o novo som das coleguinhas Simone e Simária Joga pra cima Que coisa louca Me apaixonei quando olhei pra você Meu Deus, que homem É esse que faz a gente enlouquecer Me pegue agora Que eu tô louca pra ficar com você Me toma toda Deixa eu mostrar o que sou capaz de fazer Se eu te pego, se eu te vejo Você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te pegar de jeito Te amar no meu chuveiro Te juro, vou te deixar bem louquinho Hoje eu vou usar você Uou, uou, hoje eu vou usar você Uou, uou, hoje eu vou usar você Se eu te pego, se eu te vejo Você não vai querer Desgrudar um só segundo de mim Vou te pegar de jeito Te amar no meu chuveiro Te juro, vou te deixar bem louquinho Hoje eu vou usar você Uou, uou, hoje eu vou usar você Uou, uou, hoje eu vou usar você Uou, uou, hoje eu vou usar você Oh, oh, oh Em nome de Static Class A lavanderia longuinha Um beijão especial Oh, oh, oh Pra lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Desce uma, desce duas, desce três Pinchelada Em nome de Social Music Essa é a banda das coleguinhas Mais amadas do Brasil Vai! Segunda, sexta-feira Eu trabalho por demais Assim vou acabar Com placa de descanso Em paz A solução pra esse estresse É o santo remédio Que desce redondo E que acaba com meu tédio Eu dou os pega lá na Cátia A Cátia, a Cátiaça Um xarope de malte E o red pra doçar Por isso que eu caio de boca na Cátia A Cátia, a Cátiaça Um suco de cevada Pinchelada Pinchelada Pra lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Desce uma, desce duas, desce três Pinchelada Pra lavar Lavar, lavar Lavar, lavar Desce uma, desce duas, desce três Pinchelada Quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo Mil interrogatórios pra saber o que eu tô fazendo É que eu chego em casa tarde, sexta até domingo Relaxa aí mulher, não pensa que eu tô te traindo Eu dou uns pega lá na caixa, a caixa, caixaça Xarope de malte e o red pra doçar Por isso que eu caio de boca na caixa, a caixa, caixaça O suco de cevada bem gelada pra lavar Lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três, vem gelada Pra lavar, 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 lavar Desce uma, desce duas, desce três, vem gelada Mete o swing aí, joga meu na batera Vai coleguinha, se bora cacá de niz Eita, bicho estourado Vai, vai, vai Alô, você é coxa Alô, você é meu parceiro, mardulho Pra lavar Sucesso que o Brasil inteiro canta e ama Eu te esperarei Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor No teu olhar, por isso eu voltarei Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em tua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que abri esta porta Aí te digo Se for não volta Me saia de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O teu olhar, por isso eu voltarei Mesmo que passe toda minha vida E eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tira o teu olhar Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tira o teu olhar Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei Vem! Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar, por isso eu voltarei Mesmo que passe toda minha vida Eu te esperarei Em nome social, viu? Ziquela, Pedro Neto Alô, Pira, alô, Enio Eita, fozão Liberato Júnior Todo mundo aqui com a gente Quebrando tudo Olá, Celso Luiz Alô, Pira, alô, Eita, fozão Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas a direito Ai, 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 ai E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, ai, ai A Deus me tire desse sofrimento Por que viver assim eu não aguento Ai, ai, ai Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, ai, ai A Deus me tire desse sofrimento Por que viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Era uma moça Procurei E encontrei Meu amor Minha cara A metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não duro Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei Me encontrei Meu amor Minha cara A metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender O porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Não quero mais que tu Não quero mais que eu Só esse estranho sabor Sem ninguém que nos diga Onde, quando e como nos beijamos Tenho vontade já De passar com você Todos minutos sonhando Sem um relógio que conte os carinhos Que eu vou te dando Joramento de sal E limão Prometemos Queremos Os dois Tenho saudade De todo esse tempo Pensei em teu sorriso E tua forma de caminhar Tenho saudade Sonho com o momento De ver você ao meu lado Deixando te levar Eu tenho saudade De todo esse tempo Pensei em teu sorriso E tua forma de caminhar Tenho saudade Sonho com o momento De ver você ao meu lado Deixando te beijar Deixando te beijar Não há nada a fazer Não há nada a fazer Fiquemos nós aqui Tenho saudade E tua forma de caminhar Tenho saudade Sonho com o momento De ver você ao meu lado De ver você ao meu lado Deixando te beijar Na, 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 na Amém